Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de resenha literária. Isso quer dizer que mais um livro foi finalizado, mais uma história que eu li e que, claro, eu preciso trazer aqui para vocês. Bom, para os amantes aí de suspense, thriller psicológico, psicopata, essa luta entre o bem e o mal, o nosso episódio de hoje é voltado para um livro que eu escutei, na verdade, a resenha desse livro, até fazendo indicação do podcast aqui. Eu não sei o nome da menina, mas o podcast dela se chama Li Num Livro. E dentre tantas resenhas que ela faz dos livros que ela termina de ler, estava esse, O Jardim das Borboletas. E a resenha dela aguçou a minha curiosidade, porque eu sou leitora de crime, sou leitora de suspense, sou leitora de nazismo, sou leitora de violência psicológica e sexual. E ao escutar a resenha dela no podcast, eu falei, caramba, vou separar aqui na minha lista. E aí separei, peguei o livro e falei, vou começar a ler. Coincidentemente, a minha irmã tinha esse livro em casa, então ela gentilmente me emprestou. Bom, vamos começar por essa capa, e aí eu leio para vocês a sinopse, e a gente mergulha na resenha, tá? A capa desse livro, gente, eu confesso que eu não gosto, não sou uma pessoa adepta a bichos, principalmente de asa e antena, tá? E quando eu vejo um livro que tem uma capa com bichos assim, eu nem chego perto. Não acho atrativo, não acho bonito, pode ser inclusive uma borboleta, que não aguça a minha curiosidade. Então esse livro eu jamais leria, porque eu não pegaria, por causa dessa borboleta aqui na capa. E não é só isso, esse fundo preto dela, como se tivesse rabiscado, manchado, enfim, não é uma das capas mais bonitas, tá? Mas é um livro de capa dura, e tem as suas diferenças. Na parte de dentro, por exemplo, existem folhas que se complementam, por exemplo, com a sinopse vermelha. Então, é bonita, mas não é ao mesmo tempo, entendeu? É basicamente isso. Então, lembrando também que esse livro tem continuação, mas depois a gente fala sobre essa continuação, que eu, inclusive, já até separei aqui. O Jardim das Borboletas, da autora Dotty Hudson. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês, e a gente vai falando sobre o livro, tá? Perto de uma mansão isolada, existia um maravilhoso jardim. Gente, esse jardim é o cenário do livro, tá? Esse jardim, vocês vão entender que é um local onde o jardineiro, que é um dos personagens apresentados na trama, tem como o seu... Ai, como é que a gente pode dizer? Literalmente um jardim... Vamos botar um nome... Não é calabouço, gente, mas é um lugar secreto, só dele. Esse jardineiro, ele é muito rico, ele é muito milionário. E, ao longo da leitura, mais para o meio, na verdade, a gente entende por que ele fez o que ele fez. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse jardim. Esse jardim é um local amplo, é um local onde tem cachoeira, onde tem verde, onde tem piscina, e onde tem também compartimentos, onde borboletas humanas, isso eu já vou explicar para vocês, ficam embalsamadas em resina, tá? Como se fosse uma exposição. Ai, Monique, como assim? Tá, vocês já vão entender. Esse jardineiro que nos é apresentado, tem dois filhos, o Avery e o Desmond. Acho que é assim que se pronuncia. A gente chama ele de Des, tá? Durante a leitura. E o Avery, que é o filho, o primogênito desse jardineiro, é tão psicopata quanto o pai. Então, nós temos o jardineiro, que é o pai, o Avery, que é o primeiro filho, o primogênito psicopata, e o Desmond, ou Des, tá? Que também é o filho caçula. Então, a princípio, nós temos esse trio, né? O Des, ele aparece mais depois da história. Vamos focar primeiro no jardineiro, que é o milionário, que mantém esse jardim cheio de borboletas humanas, e vocês já vão entender isso. E o filho, o Avery, que é um psicopata, um sádico, um homem que não tem limites e não conhece o diferencial bem do mal. Ele é mal mesmo. Ele não tem nenhum tipo de característica bondosa, solidária. O Avery é a personificação do mal. O jardineiro também é mal. O jardineiro, ele é um psicopata, ele é um sádico também, menos do que o filho, mas ainda assim está no patamar, tá? Então, esse jardineiro tem um jardim aonde ele rapta, sequestra meninas de 15 a 16 anos, de 15 e 16 anos, e fica com elas dentro desse jardim, tatuando essas adolescentes com uma borboleta, nas costas e no rosto. Então, algumas tem borboletas nas costas e outras tem no rosto. E como é que acontece todo esse sequestro? Ele monta esse jardim, sequestra as adolescentes e leva para esse jardim. Lá, ele, o jardineiro, e o filho, o Avery, eles tatuam nas meninas uma borboleta, são espécies de borboleta diferentes. Então, eles mostram aqui, né, as espécies de borboleta com nome científico. Então, por exemplo, a adolescente de 16 anos que foi sequestrada tem uma borboleta nas costas da espécie Y. A outra tem uma borboleta com a espécie X. Então, são várias borboletas de várias espécies. E aí, a gente começa a entrar na história a partir da Maia, que é uma adolescente que foi sequestrada pelo jardineiro e vai contando para a gente como foi todo esse processo de ser sequestrada, de ser tatuada, de ser abusada sexualmente, porque o jardineiro e o filho estupravam as meninas, tá? O Avery ainda era muito pior porque ele era sádico. Ele sentia prazer na dor. Então, pensa. Às vezes, a menina de 16 anos sendo exposta a abusos físicos, sexuais e emocionais de uma maneira drástica, né? 100% drástica. É punk. Então, o intuito era esse. Era sequestrar essas adolescentes, colocar no jardim, tá? Tatuá-las. Depois de tatuá-las, estuprá-las e mantê-las ali até os 21 anos, quando elas eram assassinadas e embalsamadas e colocadas numa vitrine dentro da resina. Então, em algumas partes do jardim, é falado ali dos corredores, as pessoas passavam, as adolescentes, as sequestradas, passavam pra ir pros seus quartos e elas se deparavam com as borboletas humanas mortas e expostas nessas vitrinhas, tá? Mas por que que eles faziam isso? Ao longo aqui do episódio a gente vai falar, tá? Continuando aqui a sinopse. Nele cresciam flores exuberantes, árvores frondosas e uma coleção de preciosas borboletas. Jovens mulheres sequestradas e mantidas em cativeiro por um homem brutal e obsessivo, conhecido apenas como jardineiro. É bom lembrar que o nome do jardineiro só aparece no final do livro, tá? E ó, vou dar spoiler, gente. Então se você não quiser spoiler, ouve o episódio depois ou vai ler a resenha lá no meu Instagram moniquemm18 que tá por escrito, tá? Cada uma delas identificada pelo nome de uma espécie de borboleta. Tem então a pele marcada com um complexo desenho correspondente. A gente tá falando ali de adolescentes de 16 anos unidas, né? Todas vítimas. Algumas nem unidas tanto assim. Cada um com a sua personalidade, cada um com histórico de vida. A Maia já tinha um histórico muito conturbado de vida. Ela foi rejeitada pelos pais, os pais não queriam saber dela, ela viveu em orfanato. Então assim, ela criou uma personalidade muito forte, muito resistente. Ela tava acostumada à rejeição, ela tava acostumada a ser criada pelo mundo. Até que ela vai, arruma um emprego numa lanchonete e nessa lanchonete ela lida ali com amigas, entre aspas, que estão, as garçonetes, né? que estão unidas e pagam o aluguel de um apartamento. Então ela se junta a essas meninas trabalhando na lanchonete e ela vai contando como era a sua vida e como ela foi sequestrada, enfim. então ela passa por esse, a narrativa passa por esse processo. A gente entende que a Maya é uma menina muito sofrida, apesar de ser muito nova, que ela passou por muitas coisas na vida. Então algumas ações dela são justificáveis dentro do livro e a forma como ela lida com o sequestro, com as agressões, com os estupros, é assim, angustiante. Tem cenas, né? Várias vezes, na verdade, quando ela é estuprada pelo jardineiro e pelo filho do jardineiro, o Avery, que ela recita Paul, Edgar Allan Paul, que é o poeta dela favorito e ela, enquanto está sendo estuprada, ela está recitando mentalmente com poemas do Edgar Allan Paul, tá? Então só para vocês sentirem o drama na trama. Continuando aqui. Quando o jardim é finalmente descoberto, uma das sobreviventes é levada às autoridades a fim de prestar depoimento. Por quê, gente? O livro já começa com a Maia dentro da delegacia com os investigadores querendo solucionar o caso porque ela conseguiu fugir e a polícia bateu no jardim, ela conseguiu ser liberta, as outras borboletas humanas também. E é ela dentro da delegacia conversando com os investigadores sobre os detalhes de como era o jardim, de como era o funcionamento, de como ela foi para lá, entre outras meninas, tá? Porque no jardim tinham em torno de 25 meninas no começo da história e terminou com 13 meninas, ou seja, bastante gente assassinada, tá? A tarefa de juntar as peças desse complexo quebra-cabeça cabe aos agentes do FBI, Victor e Brandon. Gente, o Victor e o Brandon, eles são dois investigadores completamente diferentes. Um está cético ao que a Maia diz, porque ele acredita fielmente que a Maia era cúmplice e não vítima. Você percebe que a construção do personagem da Maia é carregada no sarcasmo, é carregada na brincadeira. A Maia ali vai levando os investigadores para um jogo de oba-oba. Então você fica naquela dúvida, pô, será realmente que um dos investigadores está certo ao ponto de cogitar a ideia de que ela é uma cúmplice e não uma vítima? Porque ela o tempo todo lida com aquela situação não como se fosse uma vítima cheia de traumas, mas sim uma vítima que estava ali acompanhando tudo aquilo, falando das meninas de um jeito extremamente sarcástico. Então isso também questiona o leitor, né? E a gente vai acompanhando as tiradas que a Maia dá, porque ela é realmente uma personagem intrigante, uma personagem que dá gosto de ver. A autora literalmente construiu a Maia de forma magnífica. Tanto é que mesmo com o psicopata, que é o jardineiro e o filho Avery, a Maia consegue levar a história nas costas, tá? Deixa eu ver aqui. Aos agentes do FBI, Victor e Brando, nesse que se tornará o mais chocante e perturbador caso de suas vidas. Mas Maia, a enigmática garota responsável por contar essa história, não parece disposta a esclarecer todos os sórdidos detalhes de sua experiência. A Maia, gente, ela vai contando, né? Ela estava numa festa organizada por uma... por uma conhecida da lanchonete e essa festa que foi organizada, que ela estava trabalhando como garçonete junto com as outras meninas, era, a gente vai entender depois, que era do jardineiro. Só que, no entanto, isso não é mostrado no livro. E nessa festa, o Avery, ele se apresenta para ela, tá? Porque ele fica, ele cobiça ela de todos os jeitos. E nessa festa, era uma regra que tinha que ser seguida. todas as meninas, as garçonetes, tinham que trabalhar vestidas de borboleta, tá? Eu acho, gente, que foi nessa festa que ele fez de propósito, né? Botar essas meninas de borboleta nessa festa que ele deu justamente para avaliar quem seriam as suas próximas vítimas. e nessa festa, ninguém sabia quem era esse milionário, que o milionário era o jardineiro e que o jardineiro era milionário. Ninguém sabia que ele sepestrava crianças, adolescentes, né? E aí, nessa festa, a Maya teve o primeiro contato com o Avery, sem saber que, posteriormente, ela iria para o jardim sequestrada por eles, estuprada e tatuada, tá? Aí, já é bizarro. A princípio, você falou assim, pô, o cara pediu para aqueles garçonetes trabalhassem na festa de alto padrão todas de borboleta, ok, mas aí, depois você entende, você casa uma coisa com a outra. em meio a velhos ressentimentos, novos traumas e o terrível relato sobre um homem obcecado pela beleza, os agentes ficam com a sensação de que ela esconde algum grande segredo. Isso fica explícito, tá? O tempo todo durante a narrativa. Aquilo que eu falei para vocês, será que ela é vítima ou será que ela é cúmplice? Por que que ela não abre logo o jogo? Por que que ela não, né? Por que que ela está fazendo esse rodeio todo? E aí, a história vai desenrolando. Bom, vamos apontar aqui os pontos, tá? Positivos e negativos dessa história. O livro Jardim das Borboletas é uma história envolvente e emocionante que nos mostra a força e resiliência humana diante dessa diversidade. Gente, eu falei para vocês que o jardineiro tinha dois filhos, o Avery, que era mega sádico, e o Desmond, que a gente vai chamar de Des. O Des era estudante de psicologia, tá? Vou começar a dar os spoilers, tá? Então, se vocês não quiserem spoiler aqui, um beijo, um abraço. O Des, gente, que é o filho caçula do jardineiro, ele é estudante de psicologia e o primeiro contato que ele tem com a Maia, ele ainda não sabe, ele não sabe o que aquelas meninas estão fazendo no jardim. Ele nem sabia da existência desse jardim, tá? Então, quando ele descobre e ele começa a se relacionar com a Maia, tá? A princípio, ele pensa, poxa, meu pai tá tirando das ruas as adolescentes que são expostas à violência e etc., trazendo pra cá pra cuidar. E a Maia, com medo de ser torturada ou até morta pelo jardineiro, não deixa explícito pro Des, o que realmente o pai dele faz e quem é realmente o pai dele, tá? Então, ele não tem ali aquela consciência ainda. Desculpa. Ao longo do tempo, são em torno de seis meses que o Des e a Maia passam a se relacionar fisicamente, emocionalmente, sexualmente. E a todo momento, a Maia se entra em conflito. Eu tô gostando dele. Existe ali uma atmosfera de síndrome do Estocolmo, tá, gente? A gente acha que a Maia está se apaixonando pelo Des, porque o Des está apaixonado pela Maia, mas ao mesmo tempo ela não cobra dele que ele vá à polícia e outras questões vão surgindo. Se você sabe o que está acontecendo aqui agora, por que você ainda não foi à polícia? Por que você ainda não libertou a gente? Mas não, ele se acomoda nessa posição de eu sei o que está acontecendo aqui dentro, mas não acredito porque meu pai não seria capaz de fazer isso e ao mesmo tempo eu não quero ir à polícia porque minha família tem um nome. Eu não posso simplesmente expor à minha família alguma coisa que eu tenho receio, eu ainda não sei o que está acontecendo aqui dentro. A única coisa que eu sei é que tem várias adolescentes que são tratadas aqui de um jeito meio confuso. A princípio é isso para ele. E aí ele vai acabando, ele acaba descobrindo de fato o que acontece. Qual o boom da história? O Avery que é aquele sádico escroto ele além de torturar as meninas, além de estuprar as meninas, além de se divertir com essa com essa dor emocional e física, ele comete algo insano. Ele sequestra uma menina de 11 anos. E quando essa menina de 11 anos chega no jardim das borboletas, fica todo mundo impactado. E as cenas são muito fortes a partir de então, porque elas estão falando de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo Avery porque ela chega machucada no jardim, ela chega drogada no jardim. A gente está falando de uma menina de 11 anos e as meninas, as próprias meninas ficam revoltadas. Tipo, ela tem 11 anos, ela não sei o que, as cenas são fortíssimas, tá gente? Estou dando só o por alto assim. E é aí que elas resolvem finalmente se unir contra esse grande mal. E o Dez, quando vê isso, ele fala não, 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 isso não pode, não é possível. É quando ele toma a atitude de ir à polícia fazer a denúncia e desmantelar o jardim das borboletas. A gente tem um final ali cheio de ação, que um toma tiro, o outro toma tiro, o outro morre, o outro não sei o que, a gente tem esse final, né, porque a gente tem que ter um final, o mal ele tem que acabar, não é possível. E aí o final a gente tem o jardineiro que é exposto o nome real, ele tomou tiros, né, então está vivo, mas está em estado corre risco de vida ali, né, de morte, né, não é risco de vida, é risco de morte, mas ele está vivo. A Maya continua com aquele jogo com os investigadores, até que finalmente ela abre todo o jogo. o Avery, ele é morto, matam o Avery, e o Des, ele está vivo, tá, mas também está machucado, enfim, vai responder a processo, ou seja, esse livro tem uma continuação, então, a autora deixou aqui algumas coisas abertas, porque a continuação dele se chama Rosas de Maio, tá, então, eu acho que eu vou ler Rosas de Maio, porque eu gostei bastante de O Jardim das Borboletas, mas já aviso que deve ser a mesma temática, em vez de ser borboleta, são rosas, então eu vou continuar aqui a resenha escrita, tá, a trama se passa em um internato, eu botei aqui internato, gente, porque não tinha um nome propício para eu dar aquilo, não era um calabouço, não era, enfim, eu botei internato, mas não é um internato, tá, eu vou até mudar aqui, a trama se passa num jardim de borboletas humanas, um lugar abafado, misterioso, onde jovens desaparecem sem deixar rastros, ou seja, as jovens vão para lá, a Maia é uma adolescente de 16 anos, se vê nesse lugar sombrio após ter sido sequestrada, a autora Dutch Hudson nos leva a mergulhar de cabeça na mente de Maia, compartilhando suas experiências angustiantes e medos constantes, gente, as cenas de estupro são muito fortes, tá, conforme descobrimos mais sobre seu passado e como ela chegou a estar presa nesse lugar, a tensão só aumenta, o leitor é apresentado a uma série de personagens e complexos e cenas complexas que também foram aprisionados no Jardim das Borboletas, cada personagem tem a sua própria história e maneira diferente de lidar com a situação opressora em que se encontram, a escrita da autora é habilidosa e nos envolve desde o início gente, ela vai mesclando, tá, então às vezes ela está no presente com a Maia conversando com os investigadores e de repente ela está no passado onde a Maia está relatando o cotidiano no Jardim das Borboletas A autora utiliza uma narrativa fluida e cativante alternando entre momentos de suspense e de emoção profunda Ela também explora temas delicados como abuso sexual e violência de forma sensível e realista A construção do cenário do livro é espetacular de fato com detalhes minuciosos que nos fazem sentir como se estivéssemos presos junto com os personagens A atmosfera do jardim é sufocante Deixa eu até mudar aqui É sufocante e sombreia transmitindo uma sensação constante de desespero Às vezes gente eu precisei parar de ler o livro Deixa eu ver aqui pra vocês Ó Ele tem 303 páginas E de vez em quando por termos essa esse desespero das meninas a gente tem que parar a leitura porque a gente fica sem ar com o que é lido com o que foi escrito eu fico imaginando como a escritora se sentiu ao escrever algo daquele jeito tá porque é surreal O enredo é repleto de reviravolta surpreendentes mantendo o leitor vidrado e ansioso por descobrir o desfecho da história A cada página virada somos confrontados com revelações chocantes e segredos obscuros que nos deixam sem fôlego O Jardim das Borboletas é um trailer psicológico intenso que questiona a natureza humana e até onde podemos ir para sobreviver É um livro assombroso e perturbador mas também inspirador mostrando que mesmo as situações mais adversas há esperança e coragem para superar os piores pesadelos Com uma escrita poderosa e em uma trama envolvente a autora sim nos presenteia com uma história que irá grudar na mente dos leitores por muito tempo após a leitura um verdadeiro deleite para os fãs de suspense e thriller psicológico De fato gente esse é um livro que causa ali uma espécie de ressaca literária tá porque eu terminei de ler agora e por mais que o final não tenha sido tão chocante como eu gostaria até porque tem continuação é um livro que nos deixa pensativo por posteriormente eu vou ler aqui para vocês uma uma cena vou abrir aqui para ler para vocês um trecho do livro tá só para vocês sentirem peraí 224 a página o fim do verão chegou trazendo mudanças ao jardim Desmond que é o filho caçola do jardineiro havia passado tanto tempo conosco que já tinha se tornado uma presença constante e apesar de eu ser a única que ele tocava não fui a única que conseguiu conhecê-lo Teresa conversava com ele mais do que conversava comigo porque a música excedia os limites de nossa jaula e fazia com que ela se esquecesse mesmo que fosse por um tempo até mesmo Bliss que é outra personagem do livro parecia gostar de Desmond apesar de eu me arriscar a pensar que muito daquilo era por minha causa o Des ele era aquele personagem que todo mundo gostava mas ao mesmo tempo odiava porque ele não denunciava aos poucos as meninas começaram a se sentir confortáveis com ele por perto de um modo que elas nunca haviam sido nem com o pai nem com o irmão dele porque sabiam que Desmond não queria exigir nada delas a maioria havia perdido a esperança de ser salva e por isso não havia muita amargura a respeito do motivo pelo qual ele não reportava nada e o jardineiro o pai estava muito feliz na primeira vez em que conversamos sobre Des o jardineiro dissera que a mãe dele sentia muito orgulho do filho gente abre um parênteses aqui a mãe a esposa do jardineiro não sabia de nada tá não sabia pensei que isso significava que ele próprio não sentia orgulho dele mas agora eu sabia que não era assim ele sempre se orgulhara de Desmond mas diante de uma garota que só conhecia Avery ele tinha que falar do filho que dividia com ele o mesmo fascínio por manter um harem à força agora que Des fazia parte do jardim a felicidade de seu pai estava completa o acesso nervoso de Teresa foi o único naquele verão não houve acidente aniversários de 21 anos e nada mais que pudesse nos forçar a lembrar que não podíamos nos divertir um pouco bem exceto o fato de o jardineiro e Avery ainda estuprarem à vontade isso piorava as coisas esse foi o trechinho aí que eu li para vocês para vocês entenderem um pouquinho mais tá e é isso essa é a resenha de O Jardim das Boboletas o livro está à venda lá no site da Amazon vocês podem comprar por lá sem problema nenhum tá ou ler no Kindle eu acho que está no Kindle ilimitado eu acho deixa eu ver aqui para vocês jardins das borboletas então está no Kindle ilimitado ou 45 reais lembrando que ele é de capa dura tá tem a capa comum e a capa dura eu tenho a capa dura tá bom tá aí Dutch Hudson agora eu vou ler pretendo ler gente a continuação que é Rosas de Maio tá Rosas de Maio diz o seguinte a elifrizante sequência do sucesso Jardim das Borboletas quatro meses se passaram após a descoberta do jardim e de suas borboletas jovens mulheres sequestradas e mantidas em cativeiro por um homem brutal e obsessivo conhecido apenas como jardineiro o inverno está chegando ao fim e as borboletas esperam ansiosamente por dias mais quentes e tranquilos para os agentes Brandon que é o mesmo agente daqui tá Victor e Mercedes no entanto a calma não parece valer em outra parte dos Estados Unidos mais uma jovem surge brutalmente assassinada os indícios apontam para a ação de mais um serial killer psicopata capaz não apenas de matar a sangue frio mas também de elaborar a cena a ser descoberta a jovem é descoberta no altar de uma velha igreja com a garganta cortada e o corpo rodeado de flores esse aí eu vou ler também sempre tento ler também aí eu trago para vocês tá bom esse foi o jardim das borboletas já pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam quem leu quem não leu quem está com vontade de ler pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam da leitura do livro tá para quem leu eu volto ainda essa semana com mais resenha literária obrigada tá gente eu sou Monique Machado e esse foi do livro nome livro do livro do livro do livro do livro do livro